Paz Família no Barco, está no ar mais um No Barco Podcast. Você já sabe, mas não custa nada lembrar, não é mesmo? Claro. Toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem um episódio novo aqui que vai edificar a minha e a sua vida. E certamente hoje não será diferente. Antes de mais nada, eu queria pedir a você que se você ainda não é inscrito no barco, é feio estar escutando a conversa dos outros e não estar inscrito no canal. É a coisa mais feia que tem no mundo. Então, não custa nada. Faz o teste aí pra você ver. Clica em se inscrever, você vai ver que seu dedo vai continuar o mesmo, não vai mudar nada. Depois de todo esse tempo, se ainda não é inscrito, já é pecado. Passar mais uma vez por esse vídeo e não... E nós vamos provar hoje com catequese, que se eu escutar a conversa... Foi uma voz de autoridade pra falar isso. Deve ter algum dado catecismo, alguma coisa lá, não sei. Tá, então se inscreva aí no canal e compartilhe já essa conversa no grupo da paróquia. Ela fala assim, eita bicho, igual o que aconteceu, era tão novo. Entendeu? Você manda assim e o link... Morreu tão cedo. Morreu tão cedo. Todo mundo vai entrar, vai clicar lá, vai ser maravilhoso, entendeu? E a conversa vai chegar, vai abençar a vida das pessoas. Antes da gente iniciar a conversa com os nossos convidados aqui de hoje, eu queria agradecer quem nos ajuda a fazer essa coisa acontecer aqui, né? Então, essas contas precisam ser pagas. E tem um pai, tem um pai que nos assiste nisso, né, Tim? Tem, claro. Você acompanha aqui no barco, você sabe que Jacob Solar é esse cara, né? Então, você que quer economizar, todo mundo quer economizar, casal. Everbody. Não é? Com certeza. Se tiver filhos, então, mais ainda, né? Nossa, e mais ainda. Ou pra guardar mais dinheiro, ou pra pagar conta. Mas sempre todo mundo quer economizar, né? Então, uma das formas de você conquistar essa economia é você fazendo a instalação de placa fotovoltaica aí nas suas propriedades, que eu sei que são muitas. Então, você instala a placa fotovoltaica e Jacob Solar garante 90% de economia na sua conta de energia. Só uma correção, 95%. É, eu quis ser generoso, né? Não. Ó, 95%, tu se imagina, você pagava 100 conto de energia, você vai pagar 5 reais na lógica. Exato. Não é isso? Olha só, é tão bom que parece ser mentira, mas não é, não vamos mentir. Isso é comprovado na fatura, né? É, então, leve a proposta pro seu paro, pro fundador da sua comunidade, não sei. E faça um orçamento, mas faça com a Jacob Solar, porque a Jacob é alguém comprometido em fazer a evangelização acontecer. Então, você contratando o serviço da Jacob, você ajuda o meu barco a continuar navegando. Tá bom? Recato a dado. E também, Sanctório. Existe o texto, né? O objeto sacramental de devoção popular, que é uma coisa maravilhosa. Só que a gente fala assim, só que tem o texto, mas tem o Sanctório, que só o Sanctório é daquele jeito. Então, pra você chegar de maneira imponente, onde quer que você chegue, na hora que você saca o texto e não parecer uma tiazinha, uma velha, saca o Sanctório, né? A pessoa já vai chamar atenção. Se for um homem, você é macho mesmo. Você é macho mesmo. Então, a Sanctório, tem uma parceria aqui com o NoBarco, e você colocando o cupom NoBarco10, em qualquer produto da loja, você tem 10% desconto. E se o desconto não chegar, você pode ligar reclamando, que a gente passa lá pro Felipe, tá bom? Então, adquirindo qualquer produto no site da Sanctório, você contribui também pra que o NoBarco continue navegando e pagando as contas, não é isso? Vai fazer isso. Vai, não é? Vai que eu... Por conta de quem tá aqui hoje, né? Então, eu queria cumprimentar oficialmente o casal Santa Carona. Opa! Olá! Os papais... Tudo bem? Glória a Jesus. Então, tamo aí agora com dobradinha, né? Santa Carona, o Guilherme veio sozinho, agora trouxe o reforço, e certamente esse episódio terá mais credibilidade, né? Da outra vez eu vim sozinho, agora eu vim com a Laísa, da próxima vez pode ser que eu venha em três pessoas. Já veio, né? Verdade, velho. A gente vai dominando por cima. É, já tá em três. Já tá em três. Já tá em três. É verdade, já vim em três, é verdade. É que ela tá discreta. Então, realmente, eu retiro o que eu disse. A terceira pessoa tá discreta. É, bem discretinha, bem discretinha. Pois é. Então, se você não tá entendendo o que a gente tá falando aqui, Laís tá grávida, meus amigos. Aplausos. Viva Jesus, igreja! Amém! Eu ia aplaudir de pé como a igreja em êxtase, mas vai atrapalhar aqui. Mas parabéns, viu? Que alegria. Vocês comoveram a população digital católica. Você fala com anúncio, né? Quase do anúncio. Nossa, pra gente foi assim e... Ai, eu tô tentando organizar ainda, assim, o que a gente sentiu nesse período pra poder contar organizado, assim, né, amor? É, mas esse vídeo, realmente, eu não posso assistir ele novamente, porque toda vez eu choro. Então, assim... Ah, foi difícil fazer. O Guilherme exagerou na edição. Acho que ele pegou pesado. Não, eu fui escrever o roteiro, eu chorei. Aí eu fui editar, eu chorei. Foi uma pitequeira. Perfeito. E sabe o que eu achei interessante? Que vocês colocaram um aviso no começo, né? Foi. Foi. Esse vídeo é sensível pra quem tem... Sim, aquele gatilho, né? Aquele vídeo. Foi, né? É porque, assim, a gente viveu isso muito, né? Então, eu achei que seria uma baita, uma sacanagem, pelo menos nossa, ter vivido essa dor durante tanto tempo e ter passado por situações parecidas, entende? De ver alguns conteúdos, ver alguns vídeos, ver algumas notícias e ficar mal. E aí, na hora que eu vou produzir um conteúdo que é assim pra algumas pessoas, eu pelo menos não... Pô, que sacanagem. Avisa, sabe? Pelo menos pra pessoa ter o poder de pular. Porque eu vi muita gente comentando lá, falaram assim, não, eu tô com dificuldade pra engravidar, eu tô passando essa cruz e eu vi o anúncio. Eu assisti porque eu quis. Então, beleza. Pau na máquina. Você foi porque você quis, entende? Até tem uma... É gratificante pra pessoa estar passando por alguma coisa e ver a história de vocês, acho que, de certa forma, traz um conforto também e uma esperança, né? Passa também a compreender mais as coisas, então, acho que... É, e esse aviso também, acho que ele foi bem interessante porque traz um pouco do que a gente viveu mesmo. porque quando você passa por uma dificuldade, né, da infertilidade, você viveu uma montanha russa. Porque tem vezes que você tá de boa, tá feliz, tá tranquilo, mas de repente você tá lá no fundo do poço, aí chega uma amiga que tá grávida, aí você se sente mal. Não mal por ela estar grávida, mas mal por você também não estar, sabe? Então, assim, ver esse tipo de conteúdo quando você tá mal é muito ruim. Então, acho que o Guilherme já pensou justamente nisso. Tem épocas, né, tem épocas. Foi minha esposa que me chamou, vem cá viver esse vídeo aqui, daí eu fui ver e me chamou atenção no aviso no começo. Eu falei assim, mano, só tem uma sacada dessa quem passou, porque assim, você não vai pensar em colocar um aviso pra pessoa... Você nunca vai imaginar que um conteúdo, que um vídeo daquele vai fazer mal pra alguém, né? Então, se você não viveu aquilo ali, você nunca vai imaginar que realmente alguém pode se sentir mal com... Mas aí, no nosso caso, eu sabia já, desde o começo. Falei, cara, vamos colocar só uma... Não, e pra você ver tanto que é interessante. É, a gente colocou o vídeo em collab, né? Santa Carona e os nossos pessoais. E vieram algumas mulheres no pessoal, algumas, assim, a maioria parabenizou, né? 90%. Só que tiveram algumas que já vieram trazendo a dor, sabe? Falando assim, nossa, eu já tô esperando há não sei quanto tempo, é muito dolorido, tal. E você vê que, assim, ela tá passando por esse momento difícil, que pra ela ver esse vídeo não foi tão bom, porque ela tá nesse... tá na força nesse momento. Exato. E como eu já conheci, eu já passei por isso, é exatamente como é que é, aí eu já até sei como falar com ela, né? Trazer uma palavra de conforto, falar o que ela precisasse. Eu tava ali pra ajudar. Então, assim, já dá pra ver que realmente tem pessoas que não estavam bem pra assistir aquele vídeo, né? É interessante, não tá bem pra assistir, mas virou uma porta pra ter alguém com quem eu possa falar, né? Sim. Porque até pra falar com alguém, com quem que eu vou falar? Sim, e eu gostei muito disso, porque eu, assim, é uma... é algo que você vive, então você sabe exatamente tudo que você passou, e você sabe exatamente o que você tem que fazer pra ajudar essa pessoa. Então, assim, eu conversei com várias mulheres que mandaram mensagem, tiveram várias que deram parabéns também, e falaram do seu problema, pediram conselho, e eu fiquei, cara, que legal, né? Eu poder ajudar essas pessoas, porque muitas vezes a gente não pede ajuda. Eu sou do tipo que eu não peço ajuda, eu não gostava nem de conversar com o Guilherme sobre esse assunto. Mas demorou um tempo, assim, pra gente... Demorei muito tempo pra ver. Acostumagem de conversar comigo e tal, sabe? Então, assim, é... Então, eu tenho certeza que várias pessoas devem ter visto e não falaram nada, né? Guardaram pra si, que é o que eu sempre fazia. Mas essas que quiseram falar, eu pude ajudar um pouco, sabe? Contar um pouco do que aconteceu e ajudar mesmo ali a passar essas etapas, porque são etapas mesmo. É algo que você encara... Por exemplo, a gente casou, né? Não sei se não é quanto tempo casou. Beleza. Oito anos. Oito anos. E você vai fazer nove. Isso, em novembro, né? A gente faz nove. Então, primeiro você encara o problema, porque você, poxa, já tem tanto tempo e eu não tô grávida. Aí você começa a procurar ajuda, procurar ajuda, procurar ajuda. Aí você começa a se perguntar por quê, aí as pessoas próximas a você começam a engravidar. Nosso grupo de amigos, todos a gente já tem amigos que já tem quatro filhos. Nós somos um grupo de amigos que são oito casais. E nós somos o casal há mais tempo casado. Nós somos o primeiro casal a ter casado de todo mundo, sabe? E nós somos o... Só tem... É. Somos os únicos a não ter conseguido... Assim, é nós e mais um outro casal que foi o último casal. A casar. O último casal que casou, não tem neném ainda e a gente, saca? Então você fica meio assim... Primeiro e último. É, exatamente. Aí você fica meio assim, caramba. Tem gente que tem amigos nós desse grupo que já tem três filhos. Então nós vimos eles namorando, nós casados. Nós vimos eles namorando, nós vimos eles noivando, nós vimos eles casando. Nós vimos eles tendo o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. E nesse tempo todo nós não tivemos o filho. Entendeu o rolê? Entendi. Então, cara, isso faz... Sei lá, é um negócio meio assim... Não, você vai vendo o tempo passar. O tempo tá passando, a vida acontecendo. E você sente que você tá estagnado. E nesse quesito aí, o ser humano tem praticamente qualidade, né? Exato. Exatamente. E aí você começa... Qualquer elemento que te lembre que o tempo tá passando, começa a te machucar muito. Eu lembro, por exemplo, que foi nesse período que eu tive a primeira barba branca, assim. O primeiro fio branco da barba, assim, muito aparente, tá ligado? Aí eu lembro que nesse dia eu olhei e falei... Cara, te passa um filme na cabeça, assim, sabe? Foi uma coisa muito idiota. É só um fio branco mesmo na barba, mas... Cara, passa um filme na sua cabeça. Você fala, caramba, o tempo tá passando, mano. E o tempo não tá parando por mim, entende? E aí você começa a ter algumas dúvidas. Por exemplo, não é só se eu não vou ter filho, mas... E se eu tiver, eu vou conseguir criar ele porque eu tô ficando velho, tá ligado? Acompanhar, né? Exato, sabe? E aí tem outras dúvidas. Ah, mano, é muita coisa na cabeça. Aquelas dúvidas do vídeo realmente foram perguntas que a gente se fez várias vezes. Várias vezes. Conversou várias vezes. Porque o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e você fica... Cara, e eu vou fazer o quê, né? O que eu tenho que fazer? Porque é natural. Você casa, né? Você encontra a pessoa, você namora, você casa. E você tem filhos. Ainda mais nós somos católicos. A gente realmente reconhece o dom da vida, que filho é bênção. E ele não vem, né? Isso foi um lance que eu pensei. Porque vocês, mais do que nunca, né? Mais do que muita gente, tem a consciência do bem que é um filho dentro de um matrimônio. E a chegada dessa nova vida na relação de um casal que se une em santo matrimônio. Teve aula do Catequésico com Farofa que a Laísa... A Laísa não assistiu. A Laísa não ficou perto. Porque tem aulas do Catequésico com Farofa, principalmente ali no quarto mandamento, que ele vai ser muito específico a respeito dos filhos e dos pais. Teve aula que a Laísa... Inclusive porque uma dessas aulas caiu exatamente em uma das crises que a gente estava tendo. Sabe? Então, são... E você tem que estar lá, irmão. Você tem que dar aulas, tem que explicar. Eu acho que foram duas aulas falando sobre a responsabilidade paterna, os filhos no pai. E o Catecismo fala dos casais que têm dificuldade de ter filhos. O Catecismo cita, sabe? Cara, foram aulas complicadas, tá ligado? Eu ouvi vocês falando a respeito de estar acompanhando ali, ver os amigos tendo filhos e tudo. Gera ali também aquela deseja que você falou, né? Poxa, também quero ter o meu. Mas também tem aquela questão familiar, né? Que fica em volta, falando... E aí? Quando é que vem? Por que tem essa cobrança também? Não, a pressão de todo lado. Social, você com você mesmo. É de... E assim, você tinha dificuldade de falar com ele. Imagine com os familiares, como que era assim? Não, assim, era muito... No início, a gente encara como... Ah, é um parente curioso, beleza. Sim. Só que vai passando, vai passando, vai passando. E você já tá em conflito com você mesmo. Muitas vezes eu ficava perguntando pra Deus. Então, assim, o conflito interno é tão grande que as pessoas veem você, tipo, explode. Eu lembro que teve uma vez que veio um tio de longe e eu tava numa dessas crises que eu não queria... Eu não quis visitar ele. Porque eu fiquei com medo dele me perguntar... Já antecipou a ocasião. Eu já... E eu lembro que, tipo assim, não teve como eu fugir. Eu tive que ir lá. E eu fiquei fugindo dele na casa. Mas, assim, você vê tanto que... Isso eu... Isso eu vivi... E eu falei assim, cara, eu tava louca. Eu tava completamente... Porque, assim, isso não é normal. Eu realmente tava muito numa crise. E eu... E no início eu achava que era bobeira. Eu não queria ir no psicólogo. A gente não queria fazer terapia nem nada. Então, tipo assim... Porque era algo que vinha e ia embora. Então, é uma montanha-russa mesmo. Tipo, você fica mal, mal. De repente, você melhora, esquece. Aí tem um gatilho. Tipo, uma amiga aparece grávida. Pufa, aí você vai e cai de novo. Aí você... Então, tipo assim, é uma montanha-russa muito louca. Os exames do médico geralmente são... Um ponto ali de... De desequilíbrio, sabe? Às vezes você tá bem. Aí tu vai no médico. E aí o resultado de um exame. Ou o jeito que o médico fala. Você já volta pra casa. Já bad, sabe? Mas uma coisa. Só falando dos parentes. Antes não vou esquecer. Chega um momento. Que as pessoas param de perguntar. Porque eles já pensam assim. Eles têm alguma coisa. Eu não vou tocar. Lógico. Sempre aparece uma pessoa nova. Que pergunta. Mas assim... Parou de perguntar. Parou de cobrar. Com 3, 4 anos a galera pergunta. Quando chega no sexto ano ali, cara... O cara já começa a ficar meio assim... Cabreira, sabe? Já existe a praxe de perguntar. Porque casou tem que ter filho. Mas assim... O pessoal que acompanha vocês por conta do apostolado. Mas eles não são abertos à vida? Não chegavam nessas paradas, não? Assim... Os caroneiros... Véi, não é por nada não. Mas eu tenho... Desculpa, assim... Todos vocês. Eu tô incluindo vocês na lista. Eu tenho o melhor público do universo. Os melhores católicos estão me seguindo, entendeu? Então eu percebo que assim... Aqueles que eram mais fiéis à Santa Carona, assim... Eles percebiam. Tinha acessibilidade, né? A gente nunca falou. A gente nunca falou. Mas não apareciam uns loucos lá, não? Tipo assim... Só pra causar mesmo? Ah, tinha. Uns que chegavam por último, assim... Não sabia do rolê, sabe? Assim... Não é que não sabia, mas sim, novatos, sabe? Mas foram raros casos, né? Foram raros casos que perguntaram. Sempre tinha pergunta, né? Tipo assim... O católico pode não ter filhos? Por que vocês não têm filhos? A gente sempre pulou essas caixinhas. Sempre. E com frequência elas chegavam, sabe? Mas o legal é que o Guilherme, ele sempre deixou muito explícito que a gente sempre estava aberto à vida, sempre esteve aberto à vida, mas aqui ainda não tinha vindo. Então ele só falava isso. E pra bom entendedor, pingue a letra, né, irmão? Eu tô lá falando que tem que ter filho. Eu tô falando da bênção da... E eu não tenho? Ah, velho. Usa um neurônio, né? Se você já dá formação pra isso, tá muito explícito já, né? A abertura não tem conta. Exatamente. Então é um negócio meio assim... Os meninos da equipe todos cheios de filhos. Então você... Assim... Por isso que eu falei, a galera que segue a gente há muito tempo já tinha se ligado, sabe? Embora a gente não tivesse comentado com ninguém. E... E aqueles que eram recentes, a gente meio que... Não, e a gente pensou em algumas vezes falar. Em algumas situações. Só que aí quando a gente ia fazer o negócio, eu falava não. Não tô preparada pra falar sobre isso, eu não tô. E vamos deixar quieto, vamos seguir... Vamos... O nosso foco aqui é o apostolado. Esse... Esse... Isso é muito pessoal nosso, deixa quietinho. Uma coisa que eu acho que ajudou a gente também pra caramba, é que a gente não publica coisa da nossa vida. A gente nunca fez isso, saca? Postar coisas pessoais. Tanto que o post que você comentou no início do podcast, ele é uma exceção, muito exceção dentro do nosso conteúdo. Então, você não vai ver coisas, por exemplo, a gente saindo com os amigos, a gente não posta em Santa Carona. Então, é uma coisa que o Thiago Leifert falou e é verdade. Ele falou assim, não adianta você pedir pras pessoas respeitarem sua privacidade se você não a respeita. E eu acho que a gente sempre respeitou, entendeu? A nossa privacidade, assim, nesse ponto. Então, até as pessoas que se davam a coragem de perguntar, perguntavam com mais respeito, tá ligado? Perguntavam assim, mas, entende? Porque a minha vida não tava escancarada lá, né? Nunca esteve, né? E continuaram sem estar. Então, é um negócio que o pessoal vai mais, sabe? Vai mais tranquilo, vai mais, sabe? E a gente percebeu também que a questão do post, ele, claro, foi pra partilhar, né? É isso que aconteceu com a gente, né? Essa grande bênção. Mas também foi um conforto pra muita gente. Porque também chegaram várias pessoas falando que elas... Que aquela publicação ajudou elas a entender a questão da espera. Pessoas até que sofrem a espera em outros aspectos da vida. Certo. E puderam entender aquela mensagem, que realmente é esperar em Deus. E sofrer as demoras de Deus. É isso que eu queria perguntar pra vocês. Como sofrer as demoras de Deus? Como sofrer? É, especialmente nesse ponto que toca a realidade conjugal de vocês. Mas como a Laís colocou em todos os quesitos da vida, né? Porque esperar algo que você acredita que Deus tem destinado pra você é sempre doloroso. Dependendo da ocasião e do momento que você tá vivendo a sua vida, né? E como passar por isso de maneira a, sei lá, a não pecar, a não ofender a Deus. Mas passar em santidade sofrendo essas demoras. Eu vou dar um exemplo meio besta. Mas eu acho que talvez a gente consiga ilustrar. Aí você me corrija ou acrescenta. Quando a gente sente calor, a gente tem duas opções, irmão. Ou você aceita o calor ou você reclama dele. Se você reclamar do calor, você vai sofrer mais com o calor. Mas se você aceitar o calor, sei lá, liga o ventilador, sei lá, pula uma piscina, tá ligado? O calor não vai passar. Mas você vai conseguir conviver com o calor. Tá ligado? As demoras de Deus e os sofrimentos que a gente passa na vida são da mesma forma. Então você tem duas formas de lidar. Ou você faz birra diante desse sofrimento. Ou você aprende a conviver com o sofrimento, sabe? E eu acho que... E assim, isso foi muito recente na nossa vida. Eu acho que não tem nem um ano. Quando eu vim aqui da outra vez, a gente ainda não tinha resolvido isso com a gente, tá ligado? Eu ainda tava com aquela dor, assim, sabe? Foi mais no meio do ano passado, né? Ou um pouco antes, assim, ali no fim do primeiro... Ali pra maio, né? Do ano passado, que a gente conseguiu, assim, lidar com esse fato de que o sofrimento, ele pode não passar nunca. E o que a gente vai fazer, irmão? Cara, você mora em Marabá? Você mora no Pará? Você não pode reclamar do calor. Você vai ter que aprender a conviver com o calor. Então, eu não tenho filhos. Então, eu tenho que aprender a conviver com isso, sabe? E entenda o negócio. Às vezes a gente tem na cabeça que lidar com o sofrimento é transformar ele em algo bom. Ou transformar ele em algo gostoso, né? E não. Não vai ficar legal. Não vai ficar massa. Vai continuar ruim, tá ligado? Só que ele tá lá. Então, eu tenho que aceitar. É um processo de maturidade, sabe? Que dói demais. É um processo cristão, né? Eu lembro que teve um dia, que foi o dia que eu me lembro, assim, que foi a virada de chave pra gente. Foi quando nós fomos no médico. O que aconteceu? Teve um evento em julho, aqui em São Paulo. E na época, o nosso médico pediu pra gente vir fazer um exame aqui. Certo. Porque Goiás tem estrutura pra fazer. Só que tava tão difícil de descobrir o que era o problema, que o meu médico falou assim, olha, tem um médico lá em São Paulo. Eu quero que vocês vão lá em São Paulo fazer esse exame. Então, a gente veio aqui... É porque, assim, ele tinha a hipótese diagnóstica que eu tinha, que eu tenho, né? SOP e endometriose. Certo. SOP, até que... Porque ele é mais clínico, então tava batendo a questão dos sintomas, né? Mas endometriose ele não tinha achado ainda. E eu já tinha feito ressonância. Eu já tinha feito ultrassom, vários exames e nada. Então, ele falou assim, eu quero que você vá num médico melhor, que eu tenho certeza, ele é especialista, ele estuda isso, ele ia lá em São Paulo. É em Gienópolis. Certo. É um exame que até o nome dele é estranho, chama esterossalpingografia, não é? É, eu conheço. Esse e o outro exame de ultrassom. E aí, a gente fez os exames, os dois deram pequenas alterações, não deu nada grave, nada sério. E aí, a gente voltou, né? Isso. Pro médico. Aí, a gente voltou pro médico e levou os exames pra ele, né? Com os resultados. E aí, ele virou pra gente, eu lembro até hoje, ele virou pra gente e falou assim, olha, aqui deu endometriose, isso é um motivo de infertilidade, mas... E esse mas foi o mais, assim, não é o suficiente pra vocês estarem há tanto tempo sem ter filhos. Tá ligado? Porque é muito pouco. E ele falou assim, eu já vi mulheres com muito mais que isso, mas muito mais que... Qual que foi o problema dessa fala? Que você pode pensar assim, nossa, caramba, então deu um ar de esperança, né? É, o mas parecia. Abriu um monte de janela. Pra gente foi o inverso. Porque, como nós nunca tivemos um positivo, e é isso que é um ponto, a gente não é que a gente perdeu o neném. Então, isso que eu ia perguntar, se não chegou a perder. Nunca teve positivo. A gente nunca teve duas listrinhas no positivo. Entendi. Em oito anos. Então, você começa a pensar, cara, o que que acontece? Tem alguma coisa muito... Então, você fica naquela dúvida. Quando ele vira e fala um negócio desse, a sensação que te dá é, cara, eu tô muito longe de descobrir. Porque não faz o menor sentido lógico. Não faz o menor sentido lógico. Quando a gente voltou pra casa, uma hora de distância Goiânia-Nápolis, cara, foi um velório essa viagem, sabe? A gente voltou muito mal, muito mal. Eu lembro que a gente chegou em casa, a Laísa péssima, eu também, tão péssimo quanto, sabe? E eu lembro que eu sentei na bancada da cozinha, assim, e eu, mano, eu fiquei muito puto com Deus, mano. Na moral, eu fiquei, assim, de verdade, assim, real, eu fiquei... Bateu na mesa. Mas, assim, não é... Eu acho que não era nem o fato de não ter o filho, era o fato de não poder saber o porquê, tá ligado? Tipo, assim, aquele médico falar daquele jeito pra mim foi como se eu estivesse ouvindo. Cara, você não tem porque Deus não quer. E aí eu lembro que eu cheguei, eu sentei, e aí eu tive uma oração muito sincerona, assim, sabe? E eu falei, eu falei, Senhor, eu entendo uma coisa. Se o Senhor não quer, se é isso que o Senhor quer, que eu não tenha, então é isso que o Senhor vai ter. Eu não vou sorrir diante do meu sofrimento, eu não vou transformar isso numa coisa legal, porque eu sofro. O Senhor sabe que eu sofro, mas entendo um negócio, eu nunca vou embora. Eu vou ficar sofrendo até o final, mas eu nunca vou embora, eu vou ficar aqui. Então, a partir de hoje, é o Santa Carona que eu tenho, então eu vou morrer nisso daqui. Agora o Senhor arranja missão, porque se o Senhor não quer que eu tenha filhos, então eu vou pra missão, eu vou fazer agora, sabe? E eu não falei isso no sentido, nossa, olha aqui, não, eu falei bravo, sabe? Então agora eu vou mergulhar nisso daqui, eu vou consumir até a última célula minha. Vai ser meu filho. Nesse negócio. E aí eu percebi que essa oração foi um negócio, virou a chave, tá ligado? Porque o sofrimento não foi embora, mas eu aprendi a lidar com ele naquele dia, saca? É isso que eu queria falar, porque assim, a pessoa acha que aprendeu a lidar quando não sente mais a dor. Mas não necessariamente, né? Não, não, o sofrimento continuou lá. Ele era como se você tivesse uma rachadura na parede da tua casa. É porque se você não sentir dor, é indiferença. E você para de reclamar da rachadura? Então toda vez que você passa pela sala, você olha pra lá, tá lá a rachadura, tá ligado? Te lembra lá. E aí você passa e toca a vida? Eu fiz isso. Todo dia eu passava e eu via a rachadura na parede. E eu não ignorava ela, não. Eu olhava pra ela e seguia minha vida, saca? E aí eu percebi que a Laísa fez a mesma coisa, não foi, amor? Foi, só que assim, o Guilherme também, essa questão da briga que ele teve, com Deus e tudo, ele não chegou a partilhar. Porque tanto é que eu descobri isso no podcast. Mas assim, essa questão de você lidar com o sofrimento e sofrer as demoras de Deus realmente é uma maturidade espiritual. Eu percebi isso durante todo esse tempo. porque os momentos de revolta, os momentos de tristeza que você tá no fundo do poço, é porque você quer alguma coisa que você não pode ter naquele momento. Você não teve essa maturidade de entender que não é você que decide as coisas. que não é você que controla as coisas, né? Então, tipo assim, você faz, é igual eu até conversei com as mulheres. Você tem que fazer a sua parte nas mulheres que também têm dificuldade. Você tem que fazer tudo o que tiver ao seu alcance pra você alcançar a gravidez. Seja dieta, seja exercício, seja medicamento, seja exame, seja tratamento. O que tiver ao seu alcance. Mas fica ciente de que apesar de você fazer tudo, é Deus que vai definir se você vai ter, se você não vai ter, quando você vai ter, se vai demorar, se vai ser rápido. Exato. Então, é você ter essa maturidade e essa tranquilidade espiritual. porque nós mulheres temos muito isso de controlar. De querer controlar o marido, controlar a rotina dos filhos, controlar o trabalho. Então, a gente tem realmente isso. Ela sumiu, que legal. Não, mas... Mas, Alvaro, você... Rapaziada, vai curtir agora. No barco ganhou um apartamento no meu coração. Não, mas isso faz parte do amadurecimento espiritual, você perceber que você tem realmente esse intuito controlador. E aí, quando eu me vi nessa questão de que eu não... Eu quero ter filho e eu não consigo ter um filho, não consigo fazer um filho, é porque não está nas minhas mãos. É. Porque tudo que eu posso fazer, eu estou indo atrás, eu estou fazendo. Então, assim, a partir do momento que eu tranquilizei, que eu entendi que não estava nas minhas mãos, que não estava nas mãos do Guilherme, e eu tranquilizei em Deus, que eu aceitei as minhas circunstâncias, porque teve um momento também que a gente... Eu e o Guilherme, depois que eu comecei a minha Bíblia, não abri mais, e a gente começou a conversar, e a gente entendeu junto que realmente é Deus que manda. E aí a gente falou, não, então vamos viver as nossas circunstâncias, vamos aproveitar o que a vida... a vida que a gente tem, vamos dedicar o Santa Carona, vamos viajar, mas a gente vai continuar fazendo aquilo que a gente precisa fazer para ter filhos. Mas enquanto eles não vêm, vamos viver bem o que a gente tem hoje, o que a gente é hoje, como é a nossa vida hoje. Sai com os amigos, curtir o filho dos nossos amigos. E é isso aí. Então, quando a gente soltou as rédeas, claro, sempre fazendo a nossa parte. Quando a gente soltou, quando eu, principalmente eu, porque o Guilherme é bem mais tranquilo nisso, o homem é mais tranquilo nisso, né? Quando eu soltei mais as rédeas e confiei, e tranquilizei, foi uma virada de chave, foi uma virada, assim, completa na vida. Porque aí eu me tranquilizei, falei, Deus, eu estou fazendo a minha parte e eu vou fazer enquanto eu estiver viva. O resto está nas tuas mãos. E dentro dessa questão, para a mulher, pelo nível de sensibilidade, que é próprio do ser feminino, né? Se você toma essa postura, acaba que contagia o ambiente todo, né? E dá mais tranquilidade, inclusive, para ele e para quem dá a mão. E essa tranquilidade, é bom a gente especificar, para quem está ouvindo, que assim, não é uma tranquilidade, sabe aquela tranquilidade quando você tira férias e aí você vai deitar de noite e falar, putz, não precisa acordar amanhã? Estou de boa. Não é essa tranquilidade que eu estou falando, saca? Você continua mal, você continua tenso, sabe? Só que você continua estável. Eu acho que essa palavra mais, assim, é aquele negócio, tipo assim, você continua mal, mas você nunca vai abandonar o barco, tá ligado? E eu estou falando de fé aqui mesmo, estou falando do barco de pedra mesmo, você nunca vai abandonar. E eu acho que o que a Laís está falando é a mesma coisa que eu falei na minha oração. Eu vou continuar aqui, sabe? Eu vou continuar, eu não vou embora, sabe? E é isso que é o... O... Que eu acho que a pessoa romantiza muito a fé, a gente tem muita questão de romantizar, a gente transforma a fé no roteiro da Disney, tá ligado? Então a gente quer ter aquela fé heróica e tal. Só que a vida real, ela não é bonitinha, irmão. Ela não é. Às vezes você está puto, às vezes você está grilado, tá ligado? Só que uma coisa é eu virar para Deus puto. Uma coisa é eu virar para Deus puto com Deus, tá ligado? Mas na oração eu virar e falo assim, entenda o negócio, eu não vou embora, sabe? E é uma coisa que eu aprendi com Tereza Dávila. Tereza Dávila, muitas vezes, ela ficou, sabe, possesso de raiva com Deus, entendeu? É só uma expressão, tá gente? Pelo amor de Deus, não leva a palavra da letra, mas ela estava muito brava com Deus. Pistolona, saca? Só que ela virava para Deus e falava, eu não vou embora, eu estou brava com o senhor, mas eu não vou embora. E saber lidar com isso, tipo assim, que você precisa viver os seus sentimentos desde que você continue na fidelidade, é a maturidade que a gente precisa alcançar, entende? E eu acho que a gente conseguiu começar a ter essa maturidade no derradeiro fim desse rolê, né? Foi nesse período que a gente foi para a jornada. Não, tem um outro ponto, tem um outro ponto antes que eu esqueço, que eu esqueço muito. Nessa ocasião, você esquece mais ainda. Que é a organização da sua vida, a hierarquização da sua vida. Porque quando você está tentando ter filho, tentando ter filho, você fica tão bitolada que você fica pensando assim, filho é a coisa mais importante. Olha só, que interessante. Sim, você tem aquela, não é algo assim, nossa, filho é a coisa mais importante. Não, mas você começa a viver em função do filho, né? Sem ter ele. Sem ter ele. E você fica tão bitolado. E quando teve essa mudança de chave, o Guilherme conversava muito isso comigo. Por conta das questões do estudo do catecismo, o catecismo é muito ordenado, então ele ajuda a gente a organizar os nossos pensamentos, a estrutura de como pensar o que é certo e o que é errado. E ele me alertou para tomar cuidado porque assim, na nossa vida, o mais importante de tudo é Deus. Certo. Depois o nosso cônjuge. Que legal. Aí vem os nossos filhos. E aí depois os parentes, os amigos, tererê, tarará, né? Então assim, então, isso me ajudou a entender que por mais que o filho não venha, a pessoa mais importante é estar com o meu esposo. E quando vier também. E quando vier, perfeito. Isso, enquanto ele vier também, o meu esposo, ele tem que ser, por mais que seja difícil, principalmente para a mulher. Eu vejo que isso é muito difícil para a mulher, porque eu já escutei casos de mulheres que abandonam o esposo porque o esposo não pode ter filhos. E quando, na verdade, aquilo que era mais importante na questão de hierarquia, ela já tinha. Ela já tinha, só que ela não enxergou isso. Eu estava trocando uma ideia com o pessoal a respeito da virtude da esperança esses dias, e estudando lá, falava exatamente o que você está falando. Quando que a esperança ela é drenada do coração humano e colocou alguma circunstância e uma delas era a perca da hierarquia de valores das coisas. Exato. Porque assim, o que é a esperança? O Catecismo fala isso, a esperança é a virtude que anima em nós o desejo do reino dos céus. Então a esperança faz-nos desejar o reino dos céus. E aquilo que a gente tem por via da graça para alcançar está disponível a nós, independente de qualquer outra coisa. Então quando você não tem nada, você ainda tem a possibilidade de ser santo e ir para o céu. Então se eu tenho isso bem estabelecido em hierarquia de valores, está tranquilo. As outras coisas vão vir, vão dar uma balada e tudo mais, mas assim, o que eu preciso de mais importante não me foi tirado e a esperança se mantém viva em mim. Agora quando eu coloco a minha esperança em algo que é secundário, isso é perecível. Muito bem colocado, porque a ordem dos valores é o que vai garantir a estabilidade de tudo na tua vida. Que é o que garante que você consiga passar por todas as intempéries e permanecer fiel. Então é uma questão de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Sabe? É uma coisa... Não está muito linear, então... A gente teve o ultrassom do... do coração. E aí a gente fez o ultrassom do coração. Não foi o que a gente mais se emocionou ou foi o primeiro, mas a gente vai adentrar mais nesses ultrassons depois. Mas... Eu lembro que eu cheguei no escritório para trabalhar e, irmão, eu pareci um balão. Eu pareci um balão. Eu, sinceramente, não estou zoando. Eu sei que eu sou sanguíneo, eu exagero, mas nesse dia eu estou falando de verdade. Eu achei que eu estava passando mal, irmão. Eu achei que eu ia infartar. Sério, meu coração estava... Eu estava com o peito tão... Eu falei, eu estou infartando, na moral. Eu estou com medo de passar mal, sabe? Eu comecei a ficar quente, assim, sabe? Dramático, dramático. Eu falei, meu Deus do céu, era um negócio assim que não cabia dentro de mim. Aí chegou a hora da minha oração do meio-dia, assim, né? Aí a gente trabalha de frente com o escritório, eu fui lá de frente com a capela, fui lá na capela, ajoelhei, e quem disse conseguia rezar, irmão? Eu só pensava no meu filho, velho. Só pensava no meu filho, só pensava no meu filho o tempo todo, o tempo todo. Quase vira mãe solteira já aguentando. Não conseguia, sabe? Quase. E aí, mano, naquele momento, você pode pensar, tipo assim, ah, Deus entende, sabe? Naquele momento, eu parei, eu falei assim, está tudo errado, irmão. Está tudo errado. Eu não posso me ajoelhar diante de Cristo. e o meu filho me tirar a atenção dele. Olha só. E aí, eu virei para o Senhor e falei, Senhor, eu não quero, eu não quero que meu filho roube o lugar do Senhor. Não quero. É a oração mais legal de fazer? Não. É a oração mais fácil de fazer? Não. Em questão da esperança, eu lembrava da leitura de sexta que fala do velho Simeão, né? Que mostra um negócio no percurso porque, às vezes, dá impressão. Quando a gente tem uma intimidade com Deus que reza todo dia e você quer muito uma coisa, e ela não acontece, dá aquela sensação de, poxa, Deus parece que é meio que indiferente àquilo que eu quero tanto, que eu prezo tanto e eu sirvo tanto a ele, né? Eu acho que entra naquela questão de Pedro, né? Que Jesus fala como ele vai morrer e ele fala, mas e João? E aquele? Poxa, mas eu te sirvo tanto, o filho pródigo, né? Quando ele fala assim, eu estou há tanto tempo na vossa casa, você nunca me deu um novilho, né? Desse, eu estou ali com ele, mas eu fico de olho naquilo que ele pode, aquilo que eu quero de verdade, se ele não me der, parece que ele é meio alheio ao que eu estou vivendo com ele. E nesse percurso de maturidade, eu acho que a gente enxerga nisso que você está falando, ele me ajoelha adiante dele, aquilo que eu quero tanto, me tira a paz, se eu recebo aquilo que eu quero tanto, me tira a paz do que eu tenho na intimidade com ele e você ter essa maturidade, você perceber isso. mas tem tanta coisa que assim, é porque, por exemplo, se eu faço isso, imagina só, se com o ultrassom do coração, eu troco o lugar de Cristo e coloco o meu filho no lugar, irmão, eu estou criando um problema para o meu filho, porque eu nunca vou conseguir amá-lo como eu tenho que amar, tá ligado? Você imagina, se ele pede para você que pediu para Abraão, né? É, exatamente, exatamente, meu mole, eu não posso fazer isso, eu nunca vou conseguir amar meu filho se eu não amar Cristo mais, eu nunca vou conseguir amar o meu filho se eu não amar a minha esposa mais do que eu amo ele, sabe? Então é uma coisa que eu preciso me falar e eu me repetir sempre, sabe? Que da hora, então às vezes a gente está lá na cama antes de dormir, aí eu dou um beijinho na barriga da Laísa, o papai ama, mas nunca é igual eu amo a sua mãe, irmão, não esqueça, esqueça, nunca, nunca amarei, e não posso, sabe? E eu vejo o Guilherme fazendo isso, porque na verdade, é um esforço que a gente tem que fazer, né? Para ordenar os nossos pensamentos. Não é na banguela, né? Isso, eu faço isso exatamente para que eu me lembre disso, sabe? Para que eu preciso colocar as coisas em ordem, é um esforço, você não senta no sofá e tua casa se arruma sozinha, você tem que levantar e arrumar ela, e você faz esses exercícios, entende? Você tem que estar o tempo todo ali falando, não, você tem que lembrar, porque eu lembro muito bem de eu conversar com uma amiga muito tempo atrás e eu falar para ela assim, não, mas, e assim, eu não tinha filho, então, tipo, eu não tinha argumento para sustentar isso, mas eu falava, não, quando eu tiver filhos, eu tenho que amar o meu esposo mais. E ela ria de mim, falava, espera só esse menino nascer, que eu quero ver como é que vai ser, e eu sei que realmente isso vai ser uma dificuldade para mim lá na frente também, só que é algo que eu já tenho consciência de que eu tenho que me cuidar, porque senão eu vou revirar os valores, aí vem aquela, aí a criança cresce, aí você cria uma comunicação, tipo, escondendo do pai algumas coisas, aí você dando privilégios para ele, prioridade para ele, né, então, aí vai bagunçando as coisas, A gente é a última referência que poderia ter para falar de pedagogia de criança, entende? De educação dos filhos, então, pelo amor de Deus, não pegue a gente nunca como referência. Até entre as, porque vocês estudam. Na verdade, eu estou falando com base no que eu li no catecismo e que outros pais me disseram, né, então, pelo amor de Deus, eu estou só repetindo o que eu aprendi com eles, né, tem um casal amigo nosso que ele falou um negócio que eu nunca tinha parado para pensar, o filho, a criança, ele não é mal por excelência, ele aprende com as premissas que a gente deixa para eles, né, então, quando você vê uma criança aproveitando dos pais para conseguir o que quer, então, por exemplo, quer uma coisa, não deixa, fala com a mãe, aí fica, sabe, faz aquelas barganhas e tal, se o, aí, essa pessoa me falou e eu concordo com ela porque faz muito sentido, ele falou assim, se o seu filho sabe que você ama o seu marido ou a sua esposa mais do que ele, naturalmente, ele vai começar a parar de fazer isso, porque ele sabe que para você, a pessoa mais importante do mundo é a sua esposa, não é ele, faz sentido, tá ligado? E naturalmente, ele começa a amar o teu cônjuge, ou seja, o pai dele e a mãe dele mais, sabe? Então, maridos, os seus filhos precisam ouvir de vocês que a pessoa mais importante da casa é a mamãe, tá ligado? Quem que é a pessoa mais importante de casa? A mamãe, tá ligado? E é isso, não é você, entende? Isso ajuda, você tá educando seu filho sem educá-lo, sabe? Você tá colocando uma premissa e dentro dessa premissa, ele já vai entender quais são as regras que estão em volta dela. Você tá ordenando já o pensamento. Você tá ordenando a criança, exatamente. Uma vez eu vi, eu tava no encontro de homens e essa pergunta foi feita num sentido ainda mais dramático, né? Aí criaram lá uma situação de perigo e tal, aí tá lá numa situação eminente de morte a sua esposa e o seu filho, né? E começaram a perguntar pra rapaziada, só dá pra salvar uma pessoa, quem salva? Rápido, vai, vai. Tipo assim, a maioria ficava parada, travada assim, naquela hora, né? E a reflexão é pra levar, certamente você vai salvar a sua esposa numa situação dessa, né? Só tem perigo dos dois estar eminente ali, precisa morrer e quem que você vai salvar? Você vai salvar quem é uma carne como você. É. Justamente. E é a lógica, né? Porque o casamento é até a morte. O filho, não, irmão, ele vai casar, ele vai ter outras pessoas mais importantes. Esse casal, tem até uma história engraçada que o pai me contou que eu achei muito legal. Eles estavam em casa, né? E aí, assim, não é um negócio da noite pro dia, né? Porque você falou isso pro seu filho que ele vai aprender e aí no outro dia tá mais direito. É vida, né? Exatamente. É a repetição, é o diário, é a rotina da casa. E aí, teve um dia que o filho, ele tem um filho que é maiorzinho assim, sabe? E aí, ele gritou com a mãe. Saca? Ele gritou e meio que empurrou ela assim, sabe? Aí, ele pegou o menino pelo braço, levou lá no fundo, sentou com ele e falou assim, aquela mulher lá não é a tua mãe, ela é a minha esposa. Aí. Encosta nela de novo pra você ver. Nunca mais. Tá ligado? Nunca mais, entendeu? A didática aí boa, né? Porque, e ajuda... Trata seu filho como humano. Eu acho que não existe nada mais pedagógico que isso. E ajuda a criança, no caso dele que é um menininho, um rapazinho, a entender qual é o papel do homem em casa. O homem protege. E na minha mulher, ninguém encosta. Não importa se você é filho dela. Tá ligado? Então, assim, essas coisas, elas ajudam a criança a enxergar o mundo da forma que ela tem que enxergar. Da hora. Sabe? Ela vai... construindo. É claro que na prática a gente vai descobrir isso mais pro futuro, né? Mas aqui a gente tá passando a parte teórica. Mas se o casal já sabe, já tem esse em mente, é mais fácil. Sim, claro. Você ir, né? Exato. De ser aqui e aqui, né? É mais fácil ser prevenido que remediar, né? Então, não custa nada, né? Já ir adiantando. Não, mas eu ia falar ainda do lance lá da fé que você tava falando, né? Que é esse exercício de fé. Primeiro, essa primeira oração que você fez com Deus em putecido da vida, né? Aham. Tô aqui revoltos, mas vou ficar. e depois, quando você tá feliz e não consegue se concentrar pra rezar, pelo motivo contrário, você quer ficar da mesma forma. Percebeu que o objetivo é o mesmo? É a conexão, entendeu? Isso que eu achei interessante, porque lá você faz... É tirar a nossa fé do campo da susceptibilidade. Então, eu não tenho fé se tal coisa, né? A minha fé não depende de algum elemento. Então, fazer esse exercício e falar assim, eu tenho fé por conta do entendimento que alcancei a respeito de quem Jesus é. São duas ocasiões, né? Não ter o filho poderia ser uma oportunidade de eu perder a fé e ter o filho também poderia ser uma oportunidade da mesma coisa. Isso é muito interessante, velho. E a gente consegue fazer as duas conexões, porque uma coisa é você fazer uma oração quando você tá puto com alguma coisa e outra que tá feliz demais, porque eu acho que é muito mais difícil você enxergar quando você tá feliz. Exatamente. Entendeu? Que Deus... É que tá na zona de conforto, né? É que Deus tá perdendo o espaço dele no seu coração. É porque seria plausível você chegar, igual eu falei, né? Chegar diante de Deus e pensar, ah, Deus entende que eu já tô distraído porque eu tô feliz. E entenderia mesmo, mas mesmo assim, isso não te tira o fato de que você tem que colocá-la em primeiro lugar, né? Exatamente. Deus não deixa de ser Deus porque você só... Entendeu? Porque você não tá num dia bom, né? Exato. Ou porque você tá num dia ótimo. É, ou porque tá ótimo. Que se exploda, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus continua sendo Deus e ele continua merecendo ser... Merecendo, não. Ele continua tendo por obrigação. Você, por obrigação, tem que dar a ele o devido respeito, né? Que é dele, né? E o que eu falava do velho Simeão é isso, que ele não é alheio a nada. Pode durar a vida toda e ele tá muito consciente do seu sofrimento e daquilo que você quer. Só que você vê que a espera do velho Simeão não alterou a relação dele com Deus, né? Sim, ele tá no templo. Ele tá tranquilo. Ele tá lá. E ele mostra a satisfação depois que ele alcança o que ele queria. Ele mostra também. Agora eu tô em paz, senhor. Ele tava com Deus naquele momento, com a inquietude, não passou o sofrimento naquele período todo da vida dele. Mas, cara, quando acontece, ele mostra. E é interessante como isso vai interferir na motivação que a gente faz as coisas. Uma vez eu vi um cara falando e achei fenomenal. Ele fez um questionamento, né? Ele falou assim, você vai na rua evangelizar uma prostituta pra que ela se converta e se torne sua irmã? Ou você vai evangelizar sua irmã que estando prostituta, não entendeu o que é irmã e você vai lembrar ela? O que te motiva a ir lá? É porque você precisa fazer uma caridade por alguém ou porque você entendeu que você é amado por Deus e faz parte da sua natureza como cristão? Eu sou assim. Não tem outra coisa que eu posso fazer. Não tem a opção de eu ver uma pessoa passando, sei lá, uma necessidade, uma dificuldade e eu não agi dessa forma. Eu agi dessa forma porque eu sou assim. Exato. Eu entendi o que eu sou. Exato. Não é uma coisa que eu tenho que... Ah, é. É aquele negócio, cara. Você pode aprender que você precisa ir pra academia e comer de forma saudável, entendeu? Mas somente as pessoas que de fato aprenderam e colocaram no coração isso são aquelas que vão ter de fato uma vida que a gente chama de fitness. Entende? Então, eu lembro uma nutricionista que ela fala assim, as pessoas têm que entender que... É claro que ela não é católica nem nada, né? Então, eu vou falar do jeito que ela falou, mas entendo que eu tô só parafraseando, né? Ela virou e falou assim... Tô só citando. Você tem que entender que ser uma gostosa é um estilo de vida. E eu pensei assim, cara, é verdade. As pessoas que têm uma vida fitness, né? Que estão ali no shape, é um estilo de vida. É um fluido, né? Ela entrou dentro da vida dela, saca? O Christian... É óbvio que esse aqui... No caso do cristianismo, ele é muito mais importante que isso, muito mais sério do que isso, porque ele não é simplesmente um estilo de vida. Então, ele precisa cair no teu coração porque ele é a essência do teu ser. É a mudança de natureza, mano. Exato. Você vai trazer mudança de natureza. Eu usei o fitness aqui e eu falei a palavra estilo de vida só pra poder ilustrar de maneira analógica, mas a vida na fé é muito analógica e perfeita. Nesse ponto, eu vejo que o estilo de vida ele é secundário, porque se você mudou a natureza, você nasceu de novo em Cristo Jesus, teve a mente transformada, não tem como você ter outro estilo de vida. Exato. Ele vai vir como uma consequência, entendeu? Exato. E a comparação, eu acho que é perfeita porque é o que Paulo usa também pra aqueles que desejam alcançar uma coroa corruptível e tem um esforço tão grande e pra essa outra aí que ela é incorruptível, né? Perfeito. E outra, eu vejo assim, tem essa briga, né? A salvação vem pelas obras, vem pelas obras, né? Aquela questão lá, essa pauta protestante que é levantada. Tá aí o ponto crucial da coisa. Se eu entendi, tô conhecendo a Cristo, evidentemente, a minha vida vai mudar e as obras vão ser uma consequência de, né? Então, não é uma condição para que seja, mas é uma consequência de quem foi salvo. É pela fé que a gente conhece as obras. Entendeu? É pelo fruto, você conhece a árvore. Exatamente. Você não vai colher uma manga de um pé de amora, irmão. Não vai adiantar, entendeu? Então, as obras são consequência. Brilha a vossa luz diante dos olhos para que, vindo as vossas boas obras, eles glorifiquem o Pai. Perfeitamente. Então, a obra salva, a obra não é a condição, mas é a consequência de quem... Exato. Entendeu? Não tem como. Não, muito bem colocado. E assim, em todos os aspectos da vida, exercitar para colocar isso em prática é uma coisa... É sempre uma obra inacabada, tá ligado? Então, assim, a gente conta a história aqui, mas não imaginem igual a gente assistir uma série, sabe? Ah, acabou aqui a história, então, não. Ainda está acontecendo, irmão. Ainda está acontecendo. uma coisa que eu queria perguntar, que eu estou de olho na hora aqui. Vocês pensaram em adotar nesse período? Assim, a gente cogitou a possibilidade, né? Algumas pessoas mais próximas falaram, né, sobre isso, no momento que a gente estava tranquilo e tal, mas eu percebi que toda vez que eu pensava no assunto, me vinha um sentimento de, tipo assim, de eu ter desistido de tentar. Entendi. Então, eu não estava preparada psicologicamente para adoção. Mas eu não fechei meu coração. Para a Laís, esse era um dos assuntos que desestabilizava também. Então, a gente pensou, pensou seriamente. Ainda hoje, a gente não descartou, mas é uma coisa que no processo doía mais, tá ligado? O esquema. e a gente falava no carro hoje vindo, eu falava, que a gente comentou sobre isso, eu falava assim, que eu não fechei as portas para adoção, mas eu queria ter um filho que parecesse com a gente. Entendi. Eu sentia, tem esse desejo, eu tinha esse desejo. Aí eu pensava, aí eu ainda estava discernindo se isso era egoísmo, se isso realmente fazia sentido eu pensar desse jeito, mas aí a gente também, um amigo nosso que já tinha trabalhado no orfanato, falou, não, vamos em um orfanato, ver como é que é e tal, só que só de pensar na possibilidade de ir, eu já travava. Então, falava, não dá. Eu acho que assim, nas fases que a gente passou, eu acho que, isso aqui é muito pessoal, tá gente? Isso aqui não é fé da igreja não, isso aqui é eu e a Laísa. Mas eu perguntei porque a gente recebeu questionamentos, entendeu? Sobre a adoção e tudo mais e eu quero contemplar essas pessoas, entendeu? Entendi, entendi. Não, a gente cogitou, a gente cogita, só que a gente não estava preparado pra... Eu vou explicar o negócio. Eu acho que assim, a adoção, ele é algo muito, eu vou usar uma palavra difícil aqui, mas é muito excelso, sabe? É uma coisa muito, entendi. Sabe? Maravilhosa. É uma nobreza, né? É, e eu acho que você precisa pra poder fazer isso, você precisa ter um coração que tá preparado pra isso. Entendi. Sabe? E nós dois, estávamos... E você também não pode, por exemplo, adotar só porque você não conseguiu conceber. Isso não pode ser uma muleta pra gente lidar com as nossas dores. Não pode ser uma segunda opção. Entendi. Eu não posso pegar... Eu não posso usar de uma criança que já é sofrida como muleta para as minhas dores internas. Entendi. Então, isso foi o que fez a gente evitar. Tá ligado? A responsabilidade muito grande. Porque quem adota, você tem que entender que você já tá levando pra casa uma criança que é muito ferida. E ela não tem a obrigação de cuidar das tuas feridas. Tá pra uma lacuna, né? Então, você não pode usar como um tapa-buraco. Entendeu? A lógica? Pra adotar, tem que estar preparado. Exato. E a criança, nem sempre ela vai estar preparada pra ser adotada. Porque eu vi relatos de pessoas que passaram por isso. Ela fala que a criança rejeitava de toda maneira. Mas ela falou, eu tava preparada. Por isso que eu soube lidar com a situação a ponto que a criança vai... Então, é uma série de coisas mesmo, né? É, você tem que ser... Não é uma coisa que você pensa num momento, tipo assim, ah, não consegui ter filho. Então, pra conseguir consolaridade, falar o meu coração, eu vou adotar... Não pense isso. Interessante. Então, é uma coisa que a gente já tinha entendido já, que independente da circunstância, a adoção, ele é um assunto alheio à infertilidade. Ele não é um assunto que faz parte um do outro. Então, independente se você é infértil ou não, a discussão da adoção, ela acontece sozinha. Exato. Entendeu? Não em função da infertilidade. Então, é que tem casais que tem filhos, mesmo assim, adotam. Exato. Exato. Não é dispensada a possibilidade de adoção. porque se não, eu colocaria a adoção como um anexo, como um ponto do assunto da infertilidade. E eu acho que isso aí é não dar pra adoção a importância que ela tem. Que legal. Tá ligado? Porque se ninguém tem um problema de infertilidade, o que faz com as crianças lá? Ninguém adota, então, porque não tem... Exato, né? Aí só quem é infertil que vai adotar, entendeu? Então, a gente não queria associar um assunto ao outro. Foi um dos pontos também que aconteceu. É, que a gente... Eu lembro que, nesse período, né, eu fiz essa oração, só voltando lá na linha de raciocínio. Eu fiz essa oração e foi a época que a gente foi pra jornada, né? E aí, a gente tava com um grupo de caroneiros pra ir pra jornada, a gente foi pra jornada, foi maravilhoso, foi uma viagem inesquecível, tá ligado? E a gente foi pra... Pra vigília da jornada. E aí, na vigília, eu lembro que a gente foi, chegou no local, a gente ficou a 7km de um dia deitado, a gente tava até conversando no carro, né? Perfeito. E aí, a gente foi, não conseguiu alimentação, aí nós deixamos os meninos lá onde eles iam dormir sem comida, mano. Aí eu juntei os rapazes mais fortes assim, e falei assim, galera, bora voltar, bora caçar comida, saca? Nesse meio tempo, eu recebi uma ligação. A gente tem um cara maroneiro que é diácono maronita na Polônia. E aí, e eu nem sabia que ele existia, eu descobri nesse dia. Legal. Aí ele me ligou, ele achou meu telefone, me ligou, entendi o telefone, ele disse, ô Guilherme, tudo jóia? Meu nome é fulano, eu trabalho aqui na EWTN, que é a famosa EWTN, canal de televisão americano, né, católico. E nós estamos usando a cobertura da jornada, e providencialmente, nós recebemos 5 credenciais. E minha equipe são 4 pessoas, então sobrou uma credencial, e eu queria muito te conceder ela, pra você poder acompanhar daqui de cima. É só uma, a Laísa virou, falou assim, vai, e eu ia assistir a missa de cima do palco, junto com o Papa, correndo o risco, será que eu posso chamar isso de risco, né, de talvez até comungar com ele, tá ligado? Então eu ia participar da missa de encerramento com o Papa lá em cima do palco. Eu queimei por dentro, né, irmão? Falei, caraca, bicho. Aí seu coração expandiu de novo. Foi na... Não, nem perto, nem perto. Não tem nem coragem de comparar, não foi no livro, não. E aí eu lembro que a gente foi, conseguiu alimentar, andou mais sete quilômetros pra conseguir alimentação. Matou um alce. Pegamos os alimentos, né, só que aí já tava começando a escurecer. E aí o Diácono me ligou e falou assim, olha, Guilherme, eu preciso te entregar agora. Se eu não te entregar agora, não, eu não consigo te entregar depois. Ele já tava ali na porta do lugar fechado, ele tinha que me passar, né? Então ou você vem aqui agora, ou não dá mais, sabe? E eu lembro que nesse momento a gente ainda não tinha conseguido achar a comida, sabe? E eu comecei a ter um impasse interno, sabe? Porque os caroneiros estavam sem comida, tá ligado? Era um negócio meio idiota. Eu poderia se me enviar pra galera, mas galera, se virem aí e vai, tá ligado? Na hora que eu comecei a ter a queda de braço interna, me veio na cabeça a minha oração. E eu falei pro senhor, se não quer mandar filho, então me consumirei por isso daqui. E eu lembro até hoje, foi como se fosse uma continuação daquela oração. Eu falei assim, senhor, se esses são os filhos que o senhor me deu, esses são os filhos que eu terei. É interessante que o Espírito tanto faz questão de lembrar. Faz. A ocasião. E eu falei, se esses... Não é por nada não, hein? Se esses são os filhos que eu tenho hoje, esses são os filhos que eu terei. Eu não vou. E eu não fui. Tá ligado? A credencial ir embora e ir assim, ó. Exatamente. Mas eu lembro que nesse dia, a sensação, sabe, de ter tomado essa decisão, foi uma sensação, vou falar aqui pros carismáticos agora, foi uma libertação, tá ligado? Eu senti como se eu tivesse Deus me curando naquele momento, sabe? Porque eu não me senti mal, eu não me senti arrependido daquela decisão, sabe? Mas eu percebi que de fato eu tinha assumido essa paternidade. Agora a probabilidade de ter experimentado um arrependimento amargo como se estivesse lá em cima do palco, né? E ter abandonado a galera? Foi, não. Imagina, ele tá falando do percurso de Deus, 21 quilômetros e com peso ainda das sacolas de alimento de pessoas que não puderam ir, não foi? Foi. Não, é... É, e aí o que aconteceu? Nesse dia, foi o dia que eu acho que, assim, aquela oração que eu tinha começado em casa, eu acho que ela terminou naquele momento, tá ligado? Porque daquele dia em diante eu aceitei a... de fato. Falei assim, olha, eu vou ser pai dos filhos que Deus me der. E quem são os filhos que Deus me deu? As pessoas que aprendem comigo no Santa Carona, saca? Os amigos dos meus filhos que eu encontro nos eventos, então eu assumi essa paternidade, eu vou ser pai assim. E é isso. E aí é aquele negócio, tá ligado? Eu olhei pra rachadura na parede, ela continuava lá. Que da hora. Mas eu aprendi a lidar com ela. Eu peguei e eu, sei lá, pendurei um quadro na rachadura. Então eu falei assim, vamos lá, é isso, sabe? Vai ser assim. E toquei. Esse foi o momento que a chave terminou de virar, sabe? Muito bom. Pelo menos pra mim. Muito bom. E você contando a história desde o começo e até agora a gente falando de adoção, a gente nem percebe um forjar missionário. E Deus te dando munição armadura pra isso, né? Porque a possibilidade que vocês têm de falar hoje sobre o tema e com pessoas que sofrem isso, vocês não teriam de forma nenhuma estudando o Catecismo ou qualquer livro que fosse da vida. Não teria como. Então eu vejo também um forjar missionário no coração de vocês pra atender outras pessoas que têm os mesmos problemas e conseguir se debruçar com ela na dor delas, que elas padecem também. Assim também como eu olho e eu sei que tem uma pessoa que sofre muito e ela assiste todos os episódios do No Barco e eu sei que esse vai falar muito com ela, né? E por isso que eu tô falando também da adoção, porque hoje é uma possibilidade pra ela estar lutando por isso. E eu achei como uma missão que Deus entrega, assim, sabe? E o cumprimento dela se dando quando você recebe esse filho, né? Você abre o coração. Porque ela foi muito tempo resistente a isso e tal. E eu sei que ela tá ouvindo, a gente vai estar ouvindo e sei que Deus vai falar muito ao coração dela e é por isso que eu tô insistindo em falar. Sim, aham. Pra que ela entenda como uma missão que Deus tá entregando a ela e realize isso com êxito, com afinco, né? E assim, você falando dessa questão da espera, né? Que ela tá passando por isso, por essa fase da demora, uma coisa que eu... que hoje eu vejo, porque quando você tá na situação difícil, né? Você... você não vê, né? Mas hoje, olhando pra trás tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, tudo que a gente sofreu, eu vejo que Deus, ele realmente... Claro que eu não tô aqui pra confirmar, né? As atitudes de Deus. Mas eu percebo na minha história, na nossa história, que realmente ele esperou a gente tá preparado pra isso. Porque a gente precisava tá diferente, a gente precisava tá maduro, né? Então, quando você consegue viver essa espera, aproveitando essa espera, né? É óbvio, sofrer as demoras de Deus, ele é um sofrimento. Mas nós cristãos católicos sabemos mais do que ninguém que a vida do cristão, ele é sofrimento. Então, você tem que ver os benefícios desse sofrimento. A gente aproveita desse sofrimento pra se santificar, pra se tornar uma pessoa melhor, pra ajudar as pessoas próximas. Então, quando você encara esse sofrimento de frente, eu lembro que quando, há uns anos atrás, uma das primeiras consultas ainda, quando eu me deparava com a ideia de nunca poder ter filho, já me dava um desespero e eu chorava, chorava, chorava. O Guilherme, nessa época, o Guilherme falou, amor, precisa aproveitar que talvez a gente possa nunca ter filho. E aí? Eu vou continuar te amando do mesmo jeito, a nossa vida vai continuar do mesmo jeito. Vai ser difícil? Vai. Mas eu vou estar aqui? E quando você aprende a viver essa espera, aprende a entender, claro, aconteceram várias coisas, o Guilherme teve os momentos dele, né? De crescimento, da virada de chave. Pra mim, foram, eu fiz terapia, né? Em 2020, final de 2022, eu fiz, me ajudou muito a entender a minha circunstância, a poder tirar proveito, né? Porque assim, quando você está sofrendo, principalmente essa questão da maternidade, você idealiza a maternidade, né? Você idealiza você descobrindo, você contando pras pessoas, as pessoas festejando com você, o chá revelação, então você idealiza os momentos bons. E a terapia me fez enxergar que a maternidade é maravilhosa? É. Só que ela também tem as dificuldades dela e que eu não posso idealizar. É a maior parte, inclusive. Exatamente. É muito difícil a maternidade, a maternidade também é, custa pros dois, é maravilhoso, mas custa, né? Também. Então isso já foi uma primeira fase e me ajudou a enxergar melhor e fazer eu aproveitar a minha vida naquele momento. Me dedicar ao trabalho, me dedicar ao apostolado, me dedicar ao meu esposo, me dedicar àquilo que eu queria fazer. Porque quando você tem filho, você abre mão de muita coisa, né? Beleza, depois eu fiz um retiro de silêncio que eu pude rezar, pude realmente conversar com Deus, conversei com o padre, conversei com a, com as missionárias de lá. Então eu pude abrir realmente, conversar, abrir meu coração, entender, viver a minha circunstância, escutar outras histórias parecidas com a minha, né? E tudo isso foi me fazendo viver melhor essa espera, entender que podia, pode ser que eu nunca venha a ter filhos. e eu consegui pensar nisso de uma forma leve. Sem perder a paz, né? Sem perder a paz, de uma forma que, tipo assim, é aquilo que eu falei lá atrás, a confiança 100% em Deus. O que é que você confiar 100% em Deus? Fazer o que você tem que fazer e esperar nele que você tenha ou que você não tenha filhos. Ou que aquilo que você quer que aconteça, aconteça ou não aconteça. Mas lá na frente você vai entender o porquê. Tanto é que quando veio o nosso positivo agora, eu confesso que eu nem tava esperando. Eu tinha certeza que ia dar negativo. Porque a gente já tava tão acostumado também, né? A gente tava acostumado mas eu tava... Eu não... Porque, tipo assim, os outros negativos eles vinham com peso. Tipo assim, nossa, mais um ciclo. Nossa, eu tô ficando velha. Nossa, eu já passei dos 30. Você tava perto não? Não. Não. Eu vou contar esse rolê. Não, o Guilherme tava dormindo essa hora. Foi bem cedo. Mas foi tão leve que eu fiquei assim... Eu não ia... Eu percebi que eu... Porque eu já ia sofrendo pelo negativo que eu ainda nem vi. Entendeu? Quando eu fiz os testes anteriores. E nesse eu falei não. Se der positivo nossa, vai ser incrível. Mas se der negativo beleza. Eu tenho mais um mês ainda pra me preparar melhor. E etc e tal. Então foi assim totalmente inesperado. Eu, cara, Deus esperou eu amadurecer. Esperou nós dois estarmos prontos, tranquilos, em paz com a nossa vida, em paz com a nossa história pra gente poder ter o nosso filho. É muito nítido pelo menos pra mim não. Pra Laísa também. É nítido pra nós dois assim que a gente a gente nunca precisou de um filho, irmão. Mas a gente precisava da cruz que a gente passou. Então literalmente eu olho pra trás e eu percebo literalmente que é Deus... Agora eu volto no médico falando assim não tem sentido tanto tempo sem nenhum positivo. Lembra? Era como se Deus virasse e falasse assim o filho a gente consegue esperar. Agora essa cruz ela é urgente. O Guilherme precisa passar por ela. O Guilherme precisa aprender isso que eu tenho pra ensinar. É como você voltar quando ele aprender aí vem o nenê. Tá ligado? Então porque se ele não aprender isso aqui lá na frente ele vai me largar. Eu falo foi até sentido você voltar se no médico e falar não, agora faz sentido sim. Exatamente. E qual que era melhor? Sem filho com Deus ou com filho sem Deus? Tá ligado? Então Deus Deus foi nossa, Deus amou a gente assim esquisitamente sabe? E a palavra esquisitamente não foi usada como um sanguíneo não. Foi um amor muito esquisito mas somente ele conseguiria amar dessa forma, sabe? Essa cruz é urgente. O filho espera. Você tem que passar por isso. Tá ligado? Você tem que aprender isso aqui que você tá aprendendo. A gente aprendeu a sofrer mesmo e tipo a não desesperar. A gente chegou num momento que a gente não tava desesperado porque a gente passou por momentos desesperadores eu principalmente. Teve época das minhas crises mais difíceis assim, eu chorava toda semana. Eu teve época que eu desativei meu Instagram pra eu não ver criança, pra eu não ver teste de gravidez, pra eu não ver mulheres grávidas. teve época que eu não eu me sentia mal em ver grávidas na rua. Nível hard, né? Assim, chega um momento que você fica tipo assim, mas é justamente porque eu não tava madura, eu não tava eu não tinha essa maturidade de entender que, cara, isso foi muito bom porque minhas amigas depois que eu melhorei esse quesito eu já tava conseguindo ficar realmente feliz por elas e alegrar com os filhos delas e elas vindo, o neném e tal. porque antes era difícil eu me esforçava porque eu sabia que era errado eu me senti mal e eu me esforçava parabenizava levava presente tudo de boa só que lá dentro tava aquele sofrimento, né? Então, quando virou essa chave e eu entendi que, cara, a circunstância é dela e isso é muito interessante porque a gente sofre muito pela questão de por exemplo, eu tenho esses dois diagnósticos que eu falei mas tem mulheres que tem esse diagnóstico muito pior e tem três filhos tem mulher que não se alimenta bem mulheres moradoras de rua que não tem tratamento que não tem agrupamento e tem cinco filhos então, assim se você entrar nesse caminho que eu também entrei de você se comparar e o Instagram é o local de você se comparar você surta você fica você é doido, vem não, o Instagram não é uma máquina de destruição de saúde mental, irmão não é uma máquina ela é terrível e se você tem um problema de infertilidade cara, o Instagram ele se torna um um matadouro, cara ele se torna uma carnificina de cérebro isso é porque isso era difícil pra mim mas claro tem vários outros aspectos quem é gordinho tudo 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 pra qualquer área então, quando eu encarei e fiz cara, a circunstância é dela a vida é dela o casamento é dela ela engravidou o filho é dela a história é dela a minha história é diferente então, eu tenho que aceitar e viver com a minha circunstância é o seu cálice, né? é o meu é o seu cálice é o meu justamente não, esse aqui é o seu esse é o meu e assim e é difícil você nossa senhora porque você sempre vai voltar pra comparação vai ser, opa, não, pera aquilo é ela eu sou eu, pronto vamos lá é interessante, você falou assim até a capacidade de se alegrar com a alegria do outro talvez você não percebeu que você tinha essa dificuldade se não estivesse numa situação dessa não, eu sou bonzinha eu sou do santa carona entendeu? justamente não, você tem você tem aí um potencial de se entristecer com a alegria do outro, né? você consegue perceber isso muito não, eu falo isso muito que o sofrimento ele ele é importante ele é necessário na nossa vida porque se porque quando você não sofre você não aprende você simplesmente aproveita levando em conta o estágio que nos encontramos após o pecado original meu amigo o que que não é necessário? exatamente justamente teve uma uma dessas vezes que desse casal desse casal de amigos teve um casal que que engravidou e a e a nossa amiga quis anunciar lá em casa saca? pelo amor de Deus não foi maldade dela foi no aniversário que estava acontecendo lá em casa é, estava tendo aniversário ela era um momento feliz ela quis contar saca? e aí desceu você viu né eu sei eu vi vou falar naquele papo de fitness né talvez seja bom costeira e aí cara eu lembro que nesse anúncio a moça falou a Laísa levantou eu falei humm essa aí a noite vai e foi uma crise porque nesse dia a Laísa chegou até silenciar o grupo tá ligado? porque todo mundo estava tendo filho pequeno todo mundo falando de fralda o tempo todo falando de como é que faz pra neném dormir e tal e a Laísa falou eu não dou conta eu preciso e aí ela ausentou depois a gente descobriu que essa moça estava grávida de gêmeos sabe só? dois e eu não tenho nenhum a comparação é a raiva é comparação e são aí pegou pesado hein meu sacaneou os meninos é lindos ainda tá ligado? e aí cara se fosse feito pelo menos foi uma baqueada tá ligado? e aí engraçado que a gente estava falando do Instagram né? que essa comparação vai matando mas Deus ele faz milagre mas ele tem os meios pra que o milagre aconteça né? e os meios pra que o milagre aconteça acabaram vindo do Instagram também olha só eu preciso fazer isso porque eu eu me fiz essa promessa tá ligado? eu preciso moralmente contar isso sabe? a gente a gente tava teve um tempo que a Laísa tava no Instagram uma amiga nossa falou pra ela de uma de uma médica de uma médica que trabalha com infertilidade no Instagram isso ela me indicou isso em 2022 só que eu tava muito mal é foi numa crise eu ignorei solenemente falei essa mulher não tem nada a ver Laísa ignorou passou o tempo em julho do ano passado a gente veio aqui na Expo Católica tamo lá conversando com o Léo da Banda Dominos e aí a gente tá lá conversando com ele e tal ele não porque a minha esposa é médica eu falei ah ela trabalha com o que? e a gente não tava falando de infertilidade nada ela trabalha com o que? não ela trabalha com fertilidade ela ajuda as mulheres a engravidar e aí a gente ah legal e falou passou um tempo voltamos da jornada vida que segue aí deu ali pra outubro essa moça tá fazendo um lançamento na internet e aí a gente tá vendo lá o anúncio e tal não sei o que e ela falou uma frase que foi o anúncio dela era o seguinte engravide ainda este ano compre o meu curso é compre o nosso acompanhamento e engravide ainda este ano aí eu falei mano que sacanagem fazer um negócio desse a cara tá muito traga a pessoa amada em tantos dias é aí a Laísa muito audaciosa muito audaciosa achei assim incrível aí a Laísa virou e falou assim vamos fazer? eu falei ah irmão vamos né porque literalmente a gente fez tudo que era pra falar a gente não tem nada a perder bora a gente fez tratamento a gente fez vários tratamentos fez Billings fez Craton fez negócio fitness fez todos os exames possíveis a gente fez novena ah você fez a novena da família Martã? fizemos tudo tá ajeirado reza né meu amigo não apareceu vamos fazer? vamos e eu vou falar assim pulga atrás da orelha mas vamos saca beleza fui lá começamos a fazer irmão era um programa extremamente difícil era difícil vou ser sincero principalmente a primeira semana ali que era uma semana que chama semana detox falei velho eu vou morrer nesse negócio tá ligado? e aí eu fui fazendo mas vamos fazer e aí a Laísa foi eu falei vamos junto porque nós estamos juntos então pau na máquina eu não sou marido fake não vamos nesse negócio fui fazendo fui fazendo fui fazendo o negócio foi arrochando foi apertando o negócio e teve um dia que eu fiquei puto de novo eu falei amor não dou conta mais aí ela falou assim então não precisa fazer amor tranquilo e aí eu não sou homem pra falar não então continua sozinho era pior que eu tivesse falado assim vai fazer sim eu sou do time eu reclamo mas eu faço tá ligado? então eu fiquei puto eu xinguei mas no outro dia eu tava fazendo de novo e continuei tá ligado? e eu falava assim não pode ficar bravo porque você aumenta o cortisol e o cortisol prejudica e aí tem umas paradas de dormir que você tem que dormir na hora certa e você tem que fazer não sei o que que você não pode ver tela antes de dormir eu comprei mano comprei aquelas máscaras sabe? pra dormir parecia uma moça tava deitando ali deixa eu só introduzir que o Guilherme tá explicando calma eu vou falar eu vou e aí estamos colocando aqui o comunicador toma conta vocês estão vendo e aí irmão deixa eu te contar um negócio nesse processo o ciclo da Laís às vezes vinha fora da sempre veio um pouco fora da data levemente alteradinho pela primeira vez na vida depois que a gente começou o processo o ciclo da Laís veio perfeito o ciclo perfeito que se espera de uma mulher foi saudável foi a primeira vez e foi a única no próximo ciclo ela já tava grávida então eu preciso fazer um pause e eu preciso citar o nome dessa média chama doutora Talita isso doutora Talita esposa do do Léo eu sou eternamente grato a essa mulher eternamente grato essa mulher esfregou na minha cara eu estava errado e eu preciso deixar claro aqui faça certinho se a Talita quiser que eu vou varrer a casa dela em Belo Horizonte eu vou eu vou porque sabe por que irmão ela literalmente cumpriu o que ela disse que ela iria fazer questão de honra o tratamento foi a gente não terminou o tratamento eram quatro meses a Laís engravidou antes do segundo completar foi saca deu dia 31 de dezembro aí você quer contar como é que foi que você me deu uma rasteira brincadeira não é porque assim eu falei pro Guilherme falei assim amor hoje é pra vir se não vier a gente vai ter que fazer o teste aí ele não beleza e a gente bem tranquilo falei não então tá mas eu vou esperar cinco dias porque só pra eu acalmar minha ansiedade não beleza só que em cinco dias ia ser dia primeiro de janeiro e eu não os primeiros de janeiro a gente vai viajar eu pensando na minha cabeça eu não falei com ele ele ficou dia primeiro de janeiro aí eu falei não vou fazer dia 31 e aí e eu aqui esperando dia primeiro se não der se não der se der negativo vai ser bom porque aí eu vou poder beber no Réveillon vou tomar um champanhe vou comer umas besteirinhas porque a dieta é extremamente certa tem que tirar tudo não o negócio é não irmão o tratamento ele é pra você quer então bora o negócio não é brincadeira não é brincadeira então tira tudo qualquer possibilidade de intervenção ali que possa literalmente ela passa o teu organismo a limpo é porque assim ela faz ela formata e instala o Windows de novo é isso que o programa faz tem inúmeros inúmeros motivos de infertilidade endometriose é ai eu esqueço os nomes endometriose SOP trocentos né que eu não me vi agora aqui na cabeça mas tem lá aquela lista o que que ela faz ela pega você e seu esposo e faz vocês terem uma vida saudável de todos os âmbitos tira tudo que é inflamatório tudo que é industrializado tudo que altera seus hormônios então por exemplo tira glúten tira lactose tira açúcar tira óleo de soja nossa você tira suas panelas de teflon suas panelas de alumínio seus cosméticos que tem produtos químicos é você não diga pra nós que sobra é mais fácil ela vai passar limpo vocês comiam o que? não ela sabe o botão de reseta do computador? ela faz isso do organismo reseta tudo dá preferência a produtos orgânicos se não for orgânico tem um jeito de lavar se não for orgânico tem outro jeito de lavar aí você tem que você tem que preparar de preferência porque você não sabe como o povo da rua preparar comida então você tem que fazer sua marmitinha duas horas antes de dormir sem tela pra você já começar a tranquilizar seu corpo a gente teve que parar de sair em casa de amigos porque literalmente tinha amigo que sabia que a gente tava fazendo dieta só que era tão restritivo que eles não conseguiam fazer uma outra coisa pra poder fazer a gente curtia o rolê a gente não ia simples assim e eu falei não, mas só quatro meses vai passar de boa assim, né a primeira semana ela é vegetariana né então tem por quê? porque ele é um programa um programa padrão que vai literalmente resetar a sua saúde e os quatro meses que eles falam é porque os quatro meses pra você ter uma boa produção uma boa um bom desenvolvimento do seu óvulo da mulher e do espermatozoide do homem então esses quatro meses é pra isso aí depois faz os quatro meses você dá um tempinho e faz de novo se não der certo entendeu? isso aí deve ter um benefício não só pra essa finalidade pelo jeito não, mano o pessoal falando pra gente você emagreceu, né e o objetivo nem era emagrecer foi tipo assim de tabela, tá ligado? o negócio é não, e assim e ela já falava depois do detox você vai ver que um monte de mulher vai conseguir engravidar e realmente foi eu e mais umas quatro que eu vi a Laísa não foi a única da minha turma e eles tem turma e ela tem turma direto então realmente assim é um programa que eu fiquei eu não imaginei que a gente eu imaginei que a gente ia terminar e ainda ia demorar um pouco exato inclusive a doutora Thalita lhe amo quem sabe a minha doutora Thalita no meio dia tem que trazer tem que trazer tem que trazer e o pessoal viu assim ah, o Guilherme é influencer fazendo propaganda pra Thalita tô mas tá recebendo não tô e nunca cobrarei nunca da doutora Thalita nunca cobrarei e a gente comprou o que ela precisar eu estou aqui pra fazer de graça e a gente comprou o programa parcelamos em 12 vezes sem juros no cartão o menino vai nascer e não vai tá pagando ainda e eu não tô nem aí eu comprava de novo pagava de novo vai tá sorrindo sabe nossa senhora é na moral na moral isso me leva a pensar que por exemplo a gente conheceu ela em 2022 por que que eu não fiz em 2022 porque eu não tava pronta ainda eu estive pronta nós estivemos prontos em 2023 que essa história que a gente tá contando aqui né tipo assim deu bravo com Deus foi tudo ano passado tá ligado foi tudo ano passado e foi muito bom eu vejo cara Deus faz as coisas muito perfeitas se fosse antes eu estarei completamente matura né agora a gente tá pelo menos um pouco a cabeça no lugar mas pra mim vai estar mais madura eu imagino eu espero né acho que a próxima vez a gente voltar aqui vai estar melhor ainda pensa mas vale muito a pena eu acho que quem não quem tem quem tá ouvindo a gente aqui pra onde colhe ah você deu o rolê e não contou do teste ah verdade eu sou ótima pra esquecer de continuar as histórias mas aí no dia 31 eu fiz o teste acordei 7 e meia da manhã fiz o teste de boa na lagoa que ia dar negativo né o último dia do ano irmão tudo preparado pro Réveillon eu tava lá capotado aí quando eu peguei e vi duas listrinhas eu falei não tá errado esse negócio vesti roupa fui na farmácia eu comprei outro teste aquele que vem escrito grávida caríssimo sabe aquele que com LED pisca o clear blue conecta no wi-fi e já compartilha no instagram na hora ele vai vir escrito então não tem como eu errar né aí eu peguei até mostrei a foto do primeiro pra mulher da farmácia ela não mais deu positivo mesmo é isso mesmo ah não mas eu preciso outra lá essa foi a primeira pessoa a saber além da Laís que ela tava grávida foi moça da farmácia aí eu peguei fui lá em casa fiz de novo e deu lá grávida eu falei gente eu tô grávida mentira aí eu comecei a chorar sozinha lá no banheiro em silêncio meu dia pra ele não acordar e eu capotei ela tava chorando e o nosso combinado a gente ia na missa das 10 aí eu peguei e arrumei uma caixinha tinha uma chupeta teve que fazer um negócio fiz uma caixa fiz um negócio coloquei lá na mesa a gente tinha uma chupeta em casa olha só de um casal que foi chamar a gente pra ser padrinho deixou o lembrete lá deixou lá em casa aí ficou lá aí o Guilherme acordou falei olha amor presente pra você aí ele presente acho que aí ele já desconfiou na verdade não eu fiquei meio assim eu tinha acabado de acordar irmão eu não sabia nem onde eu tava aí ela falou assim presente eu falei presente aí o que acontece quando você é casado se a esposa chega com a caixa no dia que você não espera falando que é presente esqueci de alguma data que data que é essa que eu esqueci aí eu falei não de namoro não é de casamento não é aí eu comecei a fazer o checklist dos aniversários e tal falei não continua aí ele abriu a caixa aí tinha um um cartil falou assim em 2023 me surpreendeu novamente aí eu tirei tirei o papel e tava lá o teste e irmão a sensação que eu tive eu comecei a formigar a ponta dos dedos e o lábio eu achei que eu tava morrendo ele perguntou ele perguntou pra mim é sério aí eu você pegou a avenida da moça eu falei não brinca com isso não eu falei não brinca com esse negócio não é sério você tá doido ah mano aí sabe quando você vê um momento tão forte que você no último dia do ano você tem só flashes igual ela prometeu fique grávida em 2023 eu falei caraca ela acertou foi incrível na moral na moral mesmo e aí desse dia em diante bicho sinceramente eu acho que desse dia em diante eu não sei descrever teve um dia que a gente tava no estúdio teve um problemão lá sabe um problema jurídico lá com o cara que a gente alugou o espaço que ele mudou o valor ficou bem mais caro e que problema pra resolver né aí chamam os caras de vídeo escritório que a gente lá foi resolver como é que faz ah vamos pensar um outro lugar vamos fazer não sei o que aí você começa a ficar mal né aquele problema que você não tava esperando aí eu falei galera não tem cabeça pra resolver isso agora vamos deixar pra amanhã beleza eu saí desci um lance de escada no que eu desci um lance de escada irmão eu parei pensei eu sou pai cara que se expô desses negócios eu resolvo essa parada amanhã então toda vez que eu fico mal mano eu olho pra mim eu olho pro espelho e falo assim você é pai irmão sabe 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 tô nem aí mais pro rolê ah tem uma coisa que eu acho interessante também que eu acho que foi quanto foi que a gente gravou o podcast com o Walter foi em setembro a gente fez um porque assim a gente nunca tinha falado sobre isso em Santa Carona sempre evitamos ao máximo e aí aconteceu aconteceu que a gente queria muito chamar a Tatiana Amaral não sei se vocês conhecem não e o Walter que é o iconógrafo ele é já trabalhou com Ítalo Marcilli já trabalhou com a membrana católica não lembrava ele é um iconógrafo boladão ele mora em Anápolis ele é amigo nosso ele é sensacional vocês tem que conhecer ele e se eles irem pra cá vocês podem chamar eles também são muito bons o Walter e eu queria que eles contassem a história que eles tem nove filhos e ele trabalha com iconografia ela trabalha ela fala de família e fala de limpeza no Instagram dela né e ela vem de curso também bem famosinha assim e eu queria que eles contassem a história deles e aí acabou que aconteceu que ficaram os dois e nós dois então o podcast ficou tipo assim o paralelo de uma família numerosa e de uma família sem filhos e foi a primeira vez que a gente conseguiu falar sobre a nossa questão da infertilidade e a gente tá disponível lá no canal de vocês inclusive esse episódio a gente não fechou porque geralmente fecha pra membro esse ficou aberto ficou aberto a Laís ela até falou pra mim no dia ela falou assim eu queria falar sobre a infertilidade hoje o que você acha acho que a gente podia contar a nossa história nesse dia eu percebi que tinha virado a chave na Laísa também tá ligado porque ela nunca acertou nem com família e num podcast falar sobre isso não é não é num podcast sabe o que é engraçado o Guilherme deu uma palestra no ano passado e o Guilherme falou sobre a nossa questão da infertilidade eu tava lá eu queria matar o Guilherme porque acontece quando você não tá preparada e as pessoas escutam sua história elas vão querer te consolar e o consolo é horrível você se sente muito mal com o consolo porque é uma coisa que não dá pra consolar entendeu nossa Laísa queria me vender eu queria eu falei pra você Guilherme você nunca começou a consultar as possibilidades de nulidade você chegou a nota aí está de cima eu falei de lá ele já me viu eu já tava fuzilando ele com o meu olhar já e nesse podcast não eu falei não amor vamos conversar vamos abrir o coração e cara foi 3 horas de podcast e eles contando a história deles que é sensacional porque no início eles não eram abertos à vida depois no processo da maternidade da paternidade que eles abriram e a gente sempre foi aberto e nunca tinha vindo né então foi muito legal esse episódio chama Famílias Numerosas ele é não é do Santa Caron é do Santa Zoeira né então é só pesquisar Santa Zoeira Famílias Numerosas é Zoeira com erro de português é Z-U-E-R-A Santa Zoeira Famílias Numerosas tem um episódio na íntegra da hora eu ia até puxar esse assunto de abertura à vida mas não vai dar tempo vocês vão perder o voo mas aí fica já pra próxima o retorno é de nós já falou aí a data que tá a data então tá nós colocamos cadeirão nós somos aberta à vida sempre fomos só pra ratificar né mas uma coisa que a gente refletiu que a Laís até comentou né eu acho que o maior aprendizado nosso foi que sobre a abertura da vida é que a abertura da vida ela tem que ser integral porque a gente vira e fala assim eu quero ser aberto à vida para quantos filhos Deus me der então significa que eu aceito os filhos que Deus me der se aceitar um você aceita aceitar dois três quatro cinco a gente sempre imagina famílias numerosas né e se não for nenhum você aceita também e aí pode ser aberto do mesmo jeito isso também é abertura à vida tá ligado isso significa eu aceitei os filhos que Deus me deu e se ele não mandar nenhum você tá aberto isso você precisa pensar também e isso também é abertura à vida então a gente falava falava com a médica ginecologista inclusive se você se manter aberto à vida mesmo depois de ter passado três abortos espontâneos imagina o o grau de maturidade eu não faço ideia de uma dor dessa entendeu de verdade não ainda tem uma coisa que eu acho que eu acho que é interessante comentar até pra fechar que a gente pensou muito quando que a gente ia anunciar porque a gente pensava se nós vamos falar só depois dos três meses porque porque antes dos três meses a gente pode perder né o bebê e passar por todo esse momento difícil e tal e aí a gente entendeu que mesmo que se isso venha a acontecer a gente já é pai já é mãe sem dúvida ele existiu ele foi gerado exatamente e Deus pode tirar ele agora pode tirar ele daqui dois meses pode tirar ele daqui cinco anos pode tirar ele daqui trinta anos a gente não sabe daqui cinquenta anos e entra também na questão do abandono em Deus da confiança em Deus então a gente pensou cara a gente não precisa esconder essa notícia maravilhosa exatamente exato hoje eu tenho a experiência de ter o filho já nascido né fora da barriga e o filho na gestação e eu faço essa reflexão eu não amo o que tá fora mas o que tá dentro sim entendeu pra mim não tem diferença exato entendeu então se de repente acontece o que tá fora não te faz mais pai do que o que tá dentro exatamente entendeu a lógica é essa não tem por que esconder sim ele existe ele tá aí e aí a gente falou não mãe então vamos contar o tanto de gente foi abençoada por essa notícia você não tem noção não tem como porque a minha esposa a gente tá grávida do terceiro agora ela chorou copiosamente como se não tivesse nenhum entendeu então não fez diferença abençoou do mesmo jeito né então é é muito sobre o efeito que vai causar na vida das outras pessoas também e a responsabilidade que vocês tem por vocês serem públicos né o vídeo confortou muita gente muita gente vai agradecer pela postagem do vídeo porque confortou a espera que elas estão passando pessoas que estão passando por esperar 10 teve uma de 17 anos de 20 anos de espera e ali é aprender a gente partilhou como a gente esperou né como viver essa espera sofrer essas demoras de Deus né e é o que a gente precisa aprender sempre legal pessoal muito obrigado viu de coração foi rico demais obrigado pela disponibilidade porque eu sei que não é fácil quebrou um pouquinho da logística de vocês no final de semana a imagem foi cansativa cheia de atividade e a consideração que vocês tiveram eles tão sorrindo tão sorrindo né tá até com a cara boa vocês dão comida pra gente ajuda mantendo a grávida alimentada ela tá feliz então obrigado viu de coração K2 mais uma vez né sempre solícito e a gente fica aqui com a dívida de gratidão ainda maior com vocês que isso nunca dívida nunca dívida nunca eu que agradeço vocês sempre chamarem e contem com a gente sempre não só pra participar mas se precisar de alguma outra coisa que bom liga sempre é nóis que bom a gente sempre pede pra fazer a indicação vocês já fizeram aqui né inclusive a que você fez da outra vez deu certo o padre François veio ah maravilha então o doutor Talita vai vir sem dúvida doutor Talita não por favor já deixamos duas indicações a doutora Talita e o Walter e a Tati também bom então fica aí com a de nada são dois né é três no caso boa boa e a doutora Talita e o Léo né isso aí traz o Léo também a gente falou com ele a Carol tava organizando não mas traz junto com a Talita é os dois o Brasil precisa conhecer essa mulher os dois trabalham juntos ele tem aula no curso também sensacional legal legal é isso então pessoal diante disso só podemos dizer uma coisa não é mesmo permaneça no barco porque fora do barco não há salvação glória a Deus mas não há salvação